Nos próximos dias, uma conquista significativa para a Guarda Municipal de Londrina. Os primeiros 111 agentes vão receber o porte de arma de fogo. Demorou, mas saiu. Desde que a Guarda Municipal foi criada, havia a expectativa de que os agentes pudessem usar armas. Depois de uma série de problemas e atrasos, os primeiros portes começaram a chegar. 111 para os que concluíram o curso oferecido pela Polícia Militar. A autorização deve ser entregue oficialmente nos próximos dias. A partir daí, algumas equipes já poderão carregar e usar as armas de fogo. Os detalhes sobre esse novo armamento ainda não foram divulgados. A Secretaria de Defesa Social adiantou apenas que há cerca de 150 armas de eletrochoque não serão aposentadas. As armas de choque continuam sendo utilizadas, até porque em muitas situações não vai poder usar arma letal. O município já comprou e tem guardadas 264 armas, sendo 249 pistolas e 15 revólveres. Não vai ser para já de imediato, mas a intenção é reforçar ainda mais o armamento da Guarda Municipal. O ideal é que cada Guarda Municipal tivesse uma arma, uma espécie de um kit, o que acontece hoje na Polícia Militar. Mas ainda não temos isso, não é suficiente. Então é uma coisa para a gente avançar para frente, de forma que cada um possa ter a sua arma institucional para poder prestar o serviço. A liberação do porte depende da Polícia Federal. A expectativa é que todos os 356 agentes já tenham autorização para trabalhar armados em 2016. O que altera é que eles estavam, e nós fizemos muitos serviços, muitos serviços, inclusive serviços de risco. Esses meninos aí andaram prendendo carro roubado, andaram prendendo fugitivo de penitenciária. Então eles estavam sempre em risco. Agora eles vão poder enfrentar essa situação com mais tranquilidade, porque eles enfrentavam isso apenas com um colete balístico. Então agora não. Além do colete balístico, eles têm a segurança e o treinamento de poder entrar numa ocorrência com a segurança de que não vai estar fazendo disparos a esmo, mas sim com a segurança para a vida dele e com o resultado prisão, que é sempre o que a gente espera. Vocês lembram lá da UPA do Jardim Sabará, quando dois homens perseguindo um outro acabaram matando ele ali dentro da UPA? Os guardas municipais estavam lá, só que eles não estavam armados. Será que se esses guardas estivessem armados naquela época, alguém teria coragem de entrar ali na UPA e executar aquele homem? É coisa para se pensar. Obrigado. Obrigado.